Se a gente não tirar privilégios, privilégios que eu quero dizer são privilégios lá na escala, vamos de juízo, como você disse bem, aí vem desembargador, vem políticos, principalmente políticos, que eu queria cair nesse tema, porque a gente vê, vamos por município, eu tenho uma câmara municipal que tem 19 vereadores, os privilégios do cara, dois mandatos é estar aposentado. Eu estou falando do município, aí em esfera federal, olha o custo disso. A Previdência não tem como sobreviver dessa maneira, mas desde que eles parem com esse privilégio.